Comer e beber Então começareis a dizer Temos comido e bebido na tua presença E tens ensinado nas nossas ruas Jesus, Lucas capítulo 13, versículo 26 O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual Eis que dirão haver comido e bebido na presença do mestre cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas Comeram e beberam apenas Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente Comeram e acreditaram com a fé intelectual Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem Assimilar a lição na existência própria Não lhes interessava à mente inconstante Conheceram o mestre, é verdade Mas não o revelaram em seus corações Também Jesus conhecia Deus No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações Viveu o amor ao pai junto dos homens Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana Sem cogitar de recompensa Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem Não bastará crer intelectualmente em Jesus É necessário aplicá-lo a nós próprios O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia Os irracionais também comem e bebem Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta Emmanuel É necessário aplicá-lo para uma vida mais alta É necessário aplicá-lo para uma vida mais alta É necessário aplicá-lo para uma vida mais alta É necessário aplicá-lo para uma vida mais alta